Montei um ecossistema numa jarra fechada com água de um lago. Venha ver! Pois é, amigos, nesse lago tinha um monte de prantinhas dessas que ficam na superfície, então fiquei lá pegando algumas para o meu experimento e também peguei um pouco de água usando garrafa de refri. Cheguei em casa e joguei na jarra a água e as prantinhas que peguei e no próximo dia, para minha infelicidade, só me deparei com várias dessas larvinhas e tem gente que me pergunta se eu não tenho nojo e eu tenho pra caramba, mas também tenho muita curiosidade de fazer o quê. Daí também tinha um monte desses pelinhos que são algas e encontrei esse organismo que parecia ser um pouco diferente do primeiro. E daí também encontrei um besourinho na superfície que mergulhou depois e é isso, esperava ver mais bichos diferentes, confesso. E me acompanhe para futuras atualizações. Tchau!